Aline, dá uma introduzida aí pra gente em médicas e KPIs, que são interessantes pra quem tá começando a divulgar produtos digitais por agora. Sim. Primeiro, eu acho importante que a pessoa entenda como que ela performa mais. Se seria como um afiliado à autoridade, um afiliado que já tem um público e que nutre um blog ou um site de informação ou até redes sociais. Ou esse afiliado que é árbitro, ele compra tráfego via Facebook Ads, Google Ads, Tabula, então ele não aparece muito. As pessoas não conhecem a imagem dele, conhecem o produto, mas não quem que tá vendendo, conhecem o produtor, no máximo. Então, pra esse afiliado árbitro, eu acho que métricas importantes seriam relacionar quanto que ele tá investindo nas campanhas, nessa compra de tráfego, e quanto que isso tá gerando pra ele de cliques nos seus hotlinks, de leads e de vendas, de fato. Então, ver quanto que ele tá investindo e quanto que aquilo tá surtindo, quanto que custa cada clique, quanto que custa cada lead, de quanto que tá custando cada venda, tá sendo positivo, será que eu tô gastando mais do que tendo esse retorno. Então, é realmente fazer essa análise, cruzar esses pontos pra ver se ele tá tendo um lucro naquilo dali. E se não tiver ou se puder melhorar, tentar melhorar sempre. Então, assim, vamos supor que tanto que ele tá investindo é o tanto que ele tá tirando lá na ponta. Não é um negócio ideal, né, já que ele quer ter um lucro com aquilo. Então, ele pode, talvez, dar uma modificada na campanha, modificar uma cópia, ou então, comparar campanhas que parecem iguais, e às vezes tem só um detalhezinho diferente, aquela dali tá convertendo mais. Pô, então eu vou investir mais naquela dali, ao invés de ficar quebrando a cabeça com essa aqui. Então, é fazer esse tipo de teste e ver o que que tá surtindo de efeito em cliques, leads e vendas. E pro afiliado à autoridade, que é aquele que eu falei que tem o seu público, eu acho importante ele acompanhar as métricas que as redes sociais dão pra ele, ou que o próprio site dá. Então, assim, visualizações, acessos à página, curtidas, compartilhamentos, é um sinal de que o público tá engajado ou não tá. Por exemplo, eu tive 500 mil acessos ao meu site, mas só 300 pessoas que curtiram o meu último artigo. Às vezes dá pra melhorar isso aí. Às vezes vai testando novos assuntos ali, vendo a reação das pessoas. E eu acho que essas métricas é que mostram a reação das pessoas, o engajamento. E é aí que você pode ver se uma venda ali, se oferecer um produto, poderia converter ou não. Qual é a aceitação desse público com o que você tá oferecendo ali. Ótimo. Acho que pra quem tá começando já é uma boa iluminada, né? Pra quem tá dando os primeiros passos. E aí